O Brasil inteiro com o Jovem Dionísio! Você pode vir, mas vem agora, vem rola, rebola, na hora de bora cê chora. Não sei mais pra onde, de aqui, a noite foi. Não sei mais pra onde, de aqui, a noite foi. Fala aí, Google! Fala aí, Google! A dó da Pedrinho, que tem campeonato, vem dançar comigo, vai ver que eu te escuro. A dó da Pedrinho, que tem campeonato, vem dançar comigo, vai ver que eu te escuro. A dó da Pedrinho, que tem campeonato, vai ver que eu te escuro. A dó da Pedrinho, que tem campeonato, vem dançar comigo, vai ver que eu te escuro. E a galera de Curitiba que toma conta do Brasil! Vamos pra lá! Vamos! Obrigado.